E aí, gente boa, tudo beleza? Vamos agora para os exercícios comentados sobre as vírgulas, sobre a vírgula. Durante o vídeo anterior, nós falamos sobre gramática, né? Como usar a vírgula, onde usar a vírgula. E agora, nós vamos praticar. Observe que nesse vídeo, eu vou colocar muita pegadinha. É coisa assim que cai no concurso, a gente acha que é uma questão, que é uma resposta, e na verdade é outra resposta. Vamos embora estudar? Esse material tem muito texto, e eu não vou ler o texto contigo. Eu vou ler apenas o que está sendo pedido aqui. Então, eu vou dar uma pausa para você ler o texto, e depois nós vamos para a questão. Então, vai lá. Dá pausa no vídeo. Pronto. Agora vamos para a questão. Na primeira frase do texto, qual situação linguística explica o uso de vírgulas? Traduzindo, na primeira frase do texto, qual a justificativa para o uso das vírgulas, ou de vírgulas? Primeira frase do texto. Aqui, ó. É comum ouvir que as coisas vão mal num país quando você percebe que, para produzir alguma coisa, tem de pedir autorização a quem não produz nada. Então, nós temos uma vírgula após o que, e uma vírgula após a coisa. Vamos ver as opções que eu tenho. Trata-se de uma oração adverbial intercalada. Por que intercalada? Porque, geralmente, a oração adverbial, ela vem próxima a um verbo. Volta lá. Eu deveria retirar esse que, e logo após o verbo perceber, introduzir essa oração subordinada adverbial. Então, ficou a letra A. Vamos explicar as outras situações. Trata-se de uma ocorrência de oração explicativa. Ora, o que tem aqui dentro explica o que vem anteriormente citado? Não. Separação de aposto. O apóstolo explica, ele especifica, ele traz maiores informações sobre o que foi anteriormente citado? Também não. Letra D. Muita atenção. Supressão de um verbo subentendido na oração. Você sabe o que é uma supressão de um verbo? É a elipse do verbo. E houve elipse aqui? Não houve, porque eu tenho o verbo produzir. Correto? Então, ficou a letra A. E as outras letras estão incorretas. Número 1. Ficou a letra A. Mais um texto. O título é Os benefícios de se ter acesso a todos os dados do paciente. Vou dar uma pausa para você ler, que ele termina aqui embaixo. Dá pausa no vídeo. Pronto. Vamos às questões. Em relação à pontuação do trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa correta. Se trocou de médico, deixou para trás anos de conversas importantes, de resultados de exames, coisas das quais nem se lembra mais. Linhas 10 a 13. Então, nós temos aqui, vamos começar da linha 9. O volume de informações desperdiçadas são gigantescas. Se trocou de médico, deixou para trás anos de conversas importantes, de resultados de exames, coisas das quais nem se lembra mais. Questão. É facultativo o uso de vírgula no trecho, mantendo-se o sentido original da frase, caso ela fosse suprimida? Então, ele quer falar para mim que se trocou de médico, tira essa vírgula, deixou para trás anos de conversas importantes, tira essa vírgula, de resultados de exames, coisas das quais nem se lembra mais. Ora, se eu estou usando a vírgula, é porque eu estou mudando de situação. Eu estou mudando o sentido do diálogo. Eu estou mudando o tipo de informação que é passada. Então, a letra A está errada. Essa é a resposta. E eu já lhe falo o seguinte. Durante a minha pesquisa na internet, eu ouvi várias dúvidas relacionadas ao travessão. O travessão é utilizado no trecho para substituir a vírgula. Ele é uma pausa mais profunda, mais extensa. É como se eu estivesse delimitando o espaço no lugar da vírgula. Então, o número 2 é correto, a letra B. Letra C. Os dois pontos utilizados foram empregados para indicar uma citação alheia ou própria. Vamos lá. O volume de informações desperdiçadas são gigantescas. Você sabe como eu marco uma citação? Ou através das aspas, ou através da escrita em itálico. Então, essa letra C aqui está errada. Letra D. Manteria a correção da pontuação caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente após trocou. Epa! Então, vamos lá. O volume de informações desperdiçadas são gigantescas. Se trocou... Peraí, quem troca, troca alguma coisa. Trocou de quê? De médico. O verbo trocar exige complemento. Esse complemento é um complemento verbal. Se é um complemento verbal, jamais eu posso separar o verbo do seu complemento verbal. Então, essa letra D também está errada. Manteria a correção da pontuação caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente após lembra. Outro verbo, está vendo? Aqui, olha. Coisas das quais nem se lembra vírgula. Mais. Está vendo que esse mais aqui ficou sem sentido? Nem se lembra mais. Mais ficou sem sentido. Ele ficou sem uma função sintática nesse período. Então, a letra E também está errada. Número 2 ficou a letra B. Para o número 3, eu tenho mais um texto. Pausa. Leio o texto. Saiu da pausa. De acordo com as regras de pontuação, as vírgulas que isolam a expressão Agência Espacial Alemã, linha 1, no texto, são de uso. Isso aqui é fácil. ADLR, Agência Espacial Alemã. Isso daqui é um aposto. Eu estou explicando quem é a ADLR. Então, o uso disso aqui é obrigatório, por causa de um aposto. Esse aqui deu para matar tranquilo. Vamos ver aqui. Ficou a letra A. Só tem que não ter escrito aposto aqui, né? Para isolar um elemento de valor meramente explicativo. Agora, eu vou botar aqui negrito, sublinhado e vou botar vermelho também. Qual seria esse elemento de valor meramente explicativo? O aposto. Número 3, letra A. Olha essa questão. Isso aqui deu o que falar na internet. Bora. Leia com atenção. Constantemente, modifica sua aparência para despistar nosso sistema imunológico. Linhas 8 e 9. Analisando o trecho retirado do texto, é correto afirmar que o uso da regra de pontuação que justifica o emprego da vírgula é aqui, ó. Eu não vou colocar o texto. Eu quero colocar esse lance aqui, ó. Constantemente. Eu posso colocar essa vírgula como obrigatória ou como facultativa? Tem uma regra para isso. Quando eu tenho um adjunto adverbial curto, ou seja, até três palavras, é facultativo. Quando eu tenho um adjunto adverbial longo, mais de três palavras, é obrigatório. Então, constantemente, é um adjunto adverbial curto. Então, vai ficar a letra B. Ele é facultativo. Para você que ficou na dúvida nessa questão, pesquisa aí na internet o uso de adjuntos adverbiais curtos, ou seja, apenas uma palavrinha no início da oração, ou até mesmo no meio, né? Você vai observar que se trata de um uso facultativo. Ok? Número 4, letra B. Número 5, temos aí um texto. Eu vou parar aqui na linha 15, até que assim, ó. Conferência das. Faça a leitura, pausa. Faça o restante da leitura, pausa. Número 5, sobre a pontuação, julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso. Em seguida, assinale a alternativa com a ordem correta das respostas, de cima para baixo. O travessão utilizado na linha 2 poderia ser corretamente substituído por uma vírgula. Linha 2, aqui. As emissões globais de carbono devem atingir a maior alta de todos os tempos, em 2018. Aqui já está o travessão. E ele está falando que pode ser substituído por vírgula. Pode sim. Uma das utilidades do travessão é substituir a vírgula e transferir à oração uma pausa enfática. Letra B. As vírgulas utilizadas na linha 8 e 11 isolam e encerram elementos de valores meramente explicativos. Os novos dados para 2018, publicados simultaneamente nos periódicos Network, Earth System Science Data e Environmental, ou seja lá como é que chama isso, Research Letters, revelam que as emissões globais da queima de combustíveis fósseis devem atingir 37,1 bilhões de toneladas devem atingir 37,1 bilhões de toneladas de CO2 em 2018. As vírgulas utilizadas na linha 8 e 11 isolam e encerram elementos de valores meramente explicativos. Então aqui eu estou simplesmente explicando que o aumento projetado de mais de 2% foi impulsionado por um crescimento no uso de carvão pelo segundo ano consecutivo, e além disso eu estou explicando pelo crescimento sustentado no uso de petróleo e gás. Linha 11. Essas empresas aqui, elas revelam, então eu estou explicando quem é que revela essa situação, correto? Então essa segunda também está correta. Terceiro, manteria a correção gramatical do texto se isolássemos entre vírgulas a expressão simultaneamente, linha 9, os novos dados para 2018 publicados simultaneamente. Ora, falamos isso na questão anterior, quando temos adjuntos adverbiais curtos, é facultativo o uso da vírgula. Então, essa terceira possibilidade está correta. Eu não posso usar vírgula antes do E, porque é um recurso chamado policíndeto, ou seja, mais de um síndeto. Então, separar por vírgula orações coordenadas unidas pela conjunção E é o mesmo que falarmos que orações coordenadas sindéticas aditivas podem ser separadas por E. Se eu fizesse a separação, eu corro o risco de cair na oração subordinada aditiva adversativa, ou seja, eu vou contra a gramática. Então, essa letra D aqui, ela está errada. Vamos marcar. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Ficou a letra C. Mais um texto. Esse aqui é do saudoso Manuel Bandeira. Pausa para a leitura. Vamos fazer a questão. A vírgula antes de Theodora, verso 7. Obedece a uma regra de pontuação que também é usada em... Vamos lá. Cada linha de um poema se chama verso. O conjunto de linhas de um poema chama-se estrofe. Então, a vírgula antes de Theodora obedece a uma regra de pontuação que também é utilizada em... Primeiro. Te adoro, Theodora. Ô, Theodora. Eu te adoro. Isso aqui é um vocativo. Vamos ver. De repente, foi como se tudo fosse esclarecido. Não. Beijo pouco. Falo menos ainda. Não. Falo pouco, pois sou tímido. Não. As férias começam amanhã. Aliás, depois de amanhã. Também não. A vida, meu caro. Ô, meu caro. Ô, gente boa. A vida, gente boa, é feita de erros e acertos. Olha aqui o vocativo. Ok? Número 6, letra E. Número 7. Assinale a alternativa em que a vírgula marca a elipse do verbo. Elipse. Supressão do verbo. O verbo vai sumir. Tenho filhas poliglotas. Marcela fala 13 idiomas. E Renata fala 2. Observe que aqui eu tirei o verbo falar. Então, já é a letra A. Elipse. Retirar. Você vai ler a oração subentendendo que ali existe uma vírgula. Letra B. É importante ter hábitos de vidas saudáveis. Caminhar, comer bem, dormir bem. Parece que esse aqui tem uma enumeração, né? Quando Antônio não gosta de alguém, é bem transparente quanto a isso. Não encontrei nada. João é fã de Belchior. Cantor brasileiro famoso nos anos 70. Isso aqui é um aposto. Então, essas letras estão erradas. Ficaremos com a letra A. Mais um texto. Faça a leitura. Dê a pausa. Vamos à questão. Considerando as regras de pontuação, assinale a alternativa correta. No primeiro período, apenas uma das vírgulas deveria ser mantida, caso a expressão é claro, linha 1, fosse suprimida. Vamos ler assim. A invenção do papel moeda é claro, teve de aguardar. Então, eu tirei a primeira vírgula, não funcionou. Agora, eu vou tirar a segunda. A invenção do papel moeda é claro. Viu que não funcionou em nenhuma das leituras? Então, eu não posso fazer essa retirada. Letra B. O uso da vírgula é opcional antes e depois da oração, que veio cedo na história humana, linha 3. Linha 3 está aqui. Diferentemente da tecnologia do metal, que veio cedo na história humana, ora, essa é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se eu retirar a vírgula, ficará uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, eu não posso fazer também o que foi proposto pela letra B. Por exemplificar o uso correto do ponto e da vírgula, a redação exportou-se papiro do Egito para uso como simples material de escrita. Não era, porém, suficientemente duradouro. Poderia substituir o trecho. Exportou-se o papiro do Egito para uso simples como simples material de escrita. Mas não era suficiente duradouro. Linha 9, 10. Veja bem, eu estou aqui com uma conjunção adversativa e estou substituindo por outra conjunção adversativa. Então, essa letra C está correta. A impessoalidade do texto seria preservada caso o autor decidisse cerrar o primeiro parágrafo com um ponto de exclamação. Vamos lá. Por um período durante a Era Helenística e a época do Império Romano, exportou-se papiro do Egito para uso como simples material de escrita. Mas não era suficientemente duradouro para ser usado como papel moeda. Onde entra o ponto de exclamação aqui? Um grito? Porque ponto de exclamação é um grito. É uma chamada de atenção fora da pontuação comum. Então, isso aqui está errado. Não posso colocar ponto de exclamação. Para realçar o sentido do vocábulo lucrativo, a linha 16, poderia ser empregada uma vírgula antes e outra depois dele. Vamos lá. Linha 16. Cujas folhas alimentavam as lagartas da lucrativa indústria de seda chinesa. Qual é a proposta? Eu não posso deixar essa preposição sozinha aqui. Ok? Então, essa letra E também está errada. Vamos fazer essa número 9 aqui. Com bastante cautela e atenção. A vírgula foi utilizada para separar o aposto do restante da oração em... O apóstolo explica. Se não puder chegar a tempo... Ó, se não puder... Sacou? Caso não possa chegar a tempo... Jorge nunca quis um automóvel. Preferindo andar a pé. Nos casos das letras A e B, não estou explicando nada. Letra C. John Lennon, um dos integrantes dos Beatles, foi casado com Yoko Ono. Olha a explicação aqui, ó. Ficou a letra C. Fácil. Tranquilo. Se você souber a função do aposto, basta chegar, ler e marcar. Texto, pausa para sua leitura, parei na linha 15. Pausa para sua leitura, linha 15 e a linha 25. Em relação à pontuação do texto, julgue as afirmativas abaixo, em verdadeiro ou falso. Em seguida, assinale a alternativa com a ordem correta das respostas, de cima para baixo. Manteria o sentido original do texto, se acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a palavra virtual. Linha 1. A realidade virtual, vírgula, promete... Epa! Que é que promete ser? A realidade virtual. Errado, eu não posso separar o sujeito do predicado. Então, a primeira já está errada. Isso aqui é falso. Os travessões empregados nas linhas 20 e 21 poderiam ser substituídos por vírgulas, sem alteração da correção gramatical do texto. Linhas 20 e 21. Que impede de cair, vírgula. Lembra um pouco usado em voos de asa delta, vírgula. Pode. Travessão pode ser substituído por vírgula. Alternativa 3. Alternativa. A vírgula presente na linha 3 é obrigatória. Linha 3. 1, 2, 3. Sua aplicação no campo da longevidade ainda é restrita e cara. Mas, esperamos... Mas, eu tenho uma vírgula antes de uma conjunção adversativa. Conjunção coordenativa adversativa. O que está falando aqui? É obrigatória. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso verdadeiro. Verdadeiro. Ficou a letra A. Número 11. No que se refere a pontuação, assinale a alternativa correta. O conceito de desenvolvimento sustentável representou uma nova forma de desenvolvimento econômico. Representou. Representou. Representou o quê? Não posso separar o objeto direto do verbo transitivo direto. Esse aqui está errado. Esse aqui está correto, porque eu tenho muitas vezes ali uma adjunta adverbial separado por vírgula. Dos recursos naturais dependem não só a existência humana e a diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico. Na realidade, aqui eu tenho uma inversão sintática dependem dos recursos naturais. Percebeu? Se eu tenho essa inversão, eu não posso separar o verbo transitivo indireto do objeto indireto. O desenvolvimento sustentável sugere qualidade em vez de quantidade. Quem é que sugere qualidade, o desenvolvimento sustentável? Não posso, porque eu estou separando o sujeito do predicado. Ao invés de aumentar os níveis de consumo dos países em desenvolvimento, é preciso reduzir os níveis observados nos países industrializados. É preciso reduzir o quê? Os níveis observados também não posso, porque eu estou isolando ou separando o complemento verbal do seu verbo. Então, número 11 ficou a letra B. Próximo texto. Pausa para leitura. Parei na linha 16. Pausa para leitura. Parei na linha 31. Pronto. Número 12. Assinare a alternativa em que a vírgula ou as vírgulas estão empregadas em uma enumeração. Isso aqui é fácil. Enumerar é citar várias coisas. Letra A. O termo desenvolvimento sustentável foi usado, pela primeira vez, em 1987, por Grohallen Brundtland, ex-ministra da Noruega. Aqui eu tenho uma adjunta de verbal de tempo, adjunta de verbal de tempo, e aí vai. Ex-primeira-ministra, eu estou falando de quem foi essa mulher. Essa aqui está fora. Ao longo da maior parte da história, o homem atuou como um dominador da natureza. Não tive uma enumeração. Você vai perceber quando rolar a enumeração. Essa forma de pensar produziu uma sociedade de consumo, que é exatamente o oposto do desenvolvimento sustentável, pois as indústrias e fábricas buscam extrair o máximo de recursos do planeta. Também não é. Agora, olha essa aqui. O caminho seguido pela economia até o momento foi extrair, produzir, vender, utilizar e descartar. Temos aqui uma enumeração. Letra E. Desse modo, surgiu a necessidade urgente de mudar essa visão. Aqui também não tem uma enumeração. Fácil essa, né? Bora. Número 13. No que se refere às regras prescritas pela norma padrão a respeito do emprego dos sinais de pontuação, a sinalha alternativa na qual o uso da vírgula é justificado pelo mesmo motivo do seu uso no período. Adjunta adverbial de tempo. Pô, o surgimento das agências e dos anúncios matrimoniais suscitou inquietações idênticas. Eu não poderia ter falado que isso aqui é um adjunta adverbial de tempo, né? Eu já matei a questão. Letra A. É na escola, no trabalho ou entre amigos, que a maioria dos franceses acha sua alma gêmea? É na escola, adjunta adverbial de lugar? Tô fora. Desde a segunda metade do século XX, olha lá aí, constata-se uma migração das práticas de sociabilidade dos lugares públicos para espaços privados e círculos mais estreitos. Ai, ai, ai. Já tinha falado a resposta, né? Então, o número 13 ficou a letra B. No entanto, adjunto não. Isso aqui é uma oração não. No entanto, é uma conjunção coordenativa adversativa. O descrédito com relação a esse novo modo de encontro o condenou à marginalidade. Não é. Os bailes de outrora, por exemplo, deram lugar inoitadas em estabelecimentos. Também não é. Isso só porque eu falei antes, né, cara? Não devia ter falado desse lance aqui no início. Os encontros online teriam, assim, dado origem ao verdadeiro mercado sexual e afetivo. Também não é. Número 13 ficou a letra B. Número 14. No que se refere às regras prescritas pela nova padrão, a respeito do emprego dos sinais de pontuação, assinale a alternativa correta que justifique o uso da última vírgula do período. No tempo em que residiu no Palácio da Alvorada com os filhos Denise e João Vicente, entre setembro de 1961 e março de 1964, sua imagem revestiu de encanto o mito do marido, o presidente João Goulart. Mano do céu! Mas esse aqui é fácil demais. Posso falar a resposta antes de resolver? Revestiu de encanto o mito do marido. Quem era esse mito do marido? Presidente João Goulart. Isso daqui é um aposto. Estou explicando. Fácil? No que se refere às regras prescritas pela norma padrão a respeito do emprego dos sinais de pontuação, assinale a alternativa na qual o uso da vírgula é justificado por anteposição de oração subordinada adverbial. No mesmo dia do incêndio, o presidente francês Emmanuel Macron fez um apelo em favor da reconstrução do templo. Nós temos o adjunto adverbial de tempo aqui, mas ele não está intercalado. Vê-la sendo consumida pelas chamas dói em cada ser humano que compreende o valor da história, da arte e dos passos que o homem deu em direção à formação da civilização ocidental. Não vejo nada aqui. Deixa eu riscar esse daqui, porque esse aqui ficou sem riscar. Então, esse aqui também está fora. Esqueci de riscar. Para os parisienses, a tragédia da Notre-Dame soou como a catarse em um momento de conturbação social e urbana pelo qual passa a capital. Também não vejo nada. Enquanto os sinos dobravam, o país europeu silenciou de dor. Será essa daqui? Aí você vai ficar louco para me perguntar um lance. Um dos mais belos, a rosácea do meio-dia está a salvo. Essa aqui também não pode. Carlão, qual a diferença da letra A para a letra D? Porque na letra A eu também tenho uma adjunta adverbial. E eu posso falar que ele está fora do lugar. No início eu falei que ele não estava deslocado. Agora eu falo que ele está deslocado. Então, como é que você sai fora dessa, Carlão? Hein? Aqui, ó. Anteposição de oração subordinada adverbial. Meu compadre está pedindo oração. E para ser oração eu preciso de verbo. Tem verbo aqui? Não. Aqui eu tenho. Dobravam. Deixa eu aumentar isso aqui. Olha que pegadinha, hein? Que delícia. Número 15 ficou a letra D. 16. No trecho, os prefeitos de Timbó, que é o Jorge Kruger, e de Indaial, que é o André Moser, estão... Parará, parará. As vírgulas estão sendo empregadas para... Para separar apostos. Estou explicando quem é o prefeito de um lugar e quem é o prefeito de outro lugar. Fácil? Simples? E agora, meu amigo, eu conto contigo. Muita gente passa pelo canal e não se inscreve. A inscrição para nós, canais pequenos, é muito importante. Por favor, inscreva-se no canal, divulgue as videoaulas, tá? E eu vou terminar o vídeo, como de costume, com um grande mestre, brother, irmão, gente boa, que é o professor Robson Lears. Precisa de matemática? Procura esse cara aqui e fala o que eu mandei. Fala o que eu recomendei. Esse cara aqui é sangue. Sangue do nosso sangue. Tá? Inscreva-se no meu canal e inscreva-se no canal dele também. Tá? E no mais, seja muito feliz. Muito obrigado pela companhia, pela confiança. Fica com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!